Sejam muito bem-vindos a essa aula de número 3, onde a gente vai estudar as origens e as aplicações de recursos, esse conceito que a gente até já deu uma olhada na aula passada, eu já comentei a respeito. A gente também vai falar a respeito de fatos contábeis, onde a gente vai iniciar o estudo de diversos fatos contábeis. Certamente muitos de vocês não conseguiram fazer as questões, né? Se você tentou fazer as questões antecipadamente, muitos de vocês tiveram dificuldades, exatamente porque a gente ainda não falou de diversos fatos contábeis. A gente vai falando conforme vai surgindo, né? Dessa forma a gente vai fazendo esse alicerce a respeito da nossa disciplina, tá ok? Muitos desses assuntos a gente vai estudar mais a fundo em aulas futuras, tá ok? Aqui a gente ainda está naquela base da contabilidade para preparar você para o futuro. Então se você errar alguma questão, fique absolutamente tranquilo, né? Isso é normal, tá ok? Então vamos falar aqui das origens e das aplicações de recursos. Bom, a gente já até falou um pouquinho a respeito disso, né? Na aula passada. Ora, primeiro momento, primeiro momento, quem injeta dinheiro, quem injeta dinheiro na sociedade, né? São os sócios. Os sócios mediante a integralização desse capital social. Então perceba que a origem de recurso de uma sociedade, primeiramente, está aqui na figura do sócio, ou seja, na figura do patrimônio líquido. Então as primeiras origens de recursos estão aqui dentro do patrimônio líquido, né? Que tem, conforme a gente viu, natureza credora exatamente por isso, né? Porque são os primeiros credores da entidade. Bom, no segundo momento, a entidade também pode captar recursos em uma instituição financeira, por exemplo, em um banco, né? Capital empréstimo. Então, também seria uma segunda fonte de origem de recursos para que a entidade toque aí suas atividades operacionais, né? Então origem de recursos representam, então, basicamente passivo exigível, IPL, ou seja, representam contas de natureza credora. Então, basicamente, quais são as origens? Passivo, IPL, assim como receitas, né? Receitas geram, né? Geram recursos para a entidade tocar as suas operações. Ou seja, receitas que também têm natureza credora representam também origens de recursos. E as aplicações, por sua vez, né? A entidade está com o recurso na mão, ela vai aplicar esse recurso onde vai aplicar no ativo, né? Adquirindo ativos, tá ok? Então, contas de natureza devedora são as aplicações de recursos. As despesas, a entidade também, né? Aplica esses recursos pagando suas despesas. Portanto, despesas de natureza devedora também representam as aplicações de recursos. Então, em resumo, lançamentos que eu realizo a crédito representam origens de recursos. Os lançamentos que eu realizo a débito representam aplicações de recursos. Então, em regra geral, as origens estão no passivo exigível e no IPL, mas saiba que uma conta do ativo também pode ser uma origem de recursos. Por exemplo, se eu analisar uma compra de mercadorias à vista, houve um débito em estoques e crédito na conta caixa. Ora, qual que foi a origem dessa aquisição dessas mercadorias? Foi a própria conta caixa. Então, veja que eu estou creditando a conta caixa. Eu acabei de falar logo agora que lançamentos a crédito representam as origens. Então, veja que não tem problema eu acreditar uma conta do ativo. O ativo, ele basicamente representa as aplicações de recursos, tudo bem. Mas quando eu acredito uma conta do ativo, né? Esse crédito também representa uma origem de recursos, como foi aqui no exemplo dado. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Origens e aplicações de recursos. Então, as contas de passivo, assim entendido então como passivo exigível e IPL, né? Representam, conforme a gente viu, as origens de recursos. E as contas do ativo, por sua vez, as contas do ativo representam o quê? As aplicações de recursos, ok? Então, passivo exigível e IPL são as origens. São as origens. E as contas de ativo representam o quê? As aplicações de recursos. Nunca haverá uma aplicação sem a origem correspondente. É lógico, né? Como é que eu vou aplicar o dinheiro sem ter uma origem? Não tem jeito. Então, seus saldos, né? São iguais. Então, o total das origens, né? O total das origens tem que ser igual ao total das aplicações. Esse que é o sentido. Basicamente, né? Isso aqui também é a deriva do próprio método das partidas do Brasil. A gente sabe que se origens são lançamentos realizados a crédito e aplicações a débito, ora, a soma de todos os lançamentos a crédito, ou seja, as origens, tem que ser igual à soma de todos os saldos a débito. Ou as aplicações, ok? Maravilha. Lembrando que também temos dentro das origens as receitas e das aplicações as despesas, né? Então, basicamente, falei de aplicação de recursos, estou falando de lançamentos a débito, né? Aumentos de contas de natureza devedora, né? Ou lançamentos a débito até em contas credoras, não tem problema. Ou seja, são lançamentos a débito. E origens de recursos tem a ver com aumento de contas de natureza credora ou ainda crédito, né? Em contas de natureza devedora. Ou seja, origem tem a ver com crédito e aplicação tem a ver com débito. Essa que é a ideia. Bom, coloquei aqui, então, resumão, né? Origens. Origens tem relação com lançamentos a crédito. Então, por exemplo, aumento de passivo eu faço mediante um crédito. Diminuição do ativo eu faço mediante um crédito. E aumento de resultado, ou seja, é uma receita, né? Isso aqui é uma receita, também, então, representa uma origem. E aplicação tem a ver com lançamentos a débito, ou seja, se eu debito o ativo eu aumento o ativo. Se eu debito o passivo eu diminuo o passivo. E ou diminuição de resultado, né? Isso aqui representa uma despesa. Então, uma despesa representa o que é uma aplicação de recursos. Essa aqui é a ideia. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões para a gente ver como que isso cai em prova. Então, olha lá o balanço patrimonial tem por finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa de determinada e indeterminada data. Representando, portanto, uma posição estática. É verdade, é estática porque isso aqui está lá, geralmente, em 31 de dezembro. É uma foto da entidade. Bom, apresenta o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito em forma de equilíbrio. É verdade, a gente sabe, então, que o balanço patrimonial tem essa forma aqui, né? A gente já estudou isso aqui. O ativo está aqui do lado esquerdo, o passivo exigível e o PL estão aqui do lado direito. Esse é o balanço patrimonial. Então, ele fala assim, o lado esquerdo do balanço representa o que? Ora, representa o ativo, né? Então, representa bens, direitos, obrigações. Obrigações não, obrigações estão aqui no lado direito. Então, aqui está errado. Representam as origens de recursos. As origens de recursos estão aqui, né? Passivo exigível e PL, ou seja, contas de natureza credor. Então, não. Alternativa C fala que representam as aplicações. Aí sim, né? A gente viu que realmente o ativo, né? O ativo representam as aplicações dos recursos. Então, a alternativa C está correta. E a D fala de obrigações exigíveis. Aqui a gente está falando de passivo exigível, seria uma origem, né? Então, a alternativa C. A 2, questão 2, fala considerando as regras fundamentais da contabilidade, as convenções adotadas para o regido das variações patrimoniais e que determina o regido das origens em valores iguais às aplicações, tem-se como correta a seguinte equação patrimonial. Então, veja que ele está dando a equação patrimonial fundamental aí de forma um pouquinho diferente, né? A gente conhece ativo, né? Ativo é igual a passivo exigível mais PL, né? A gente aprendeu, né? A gente aprendeu que as origens são iguais às aplicações, né? As origens são iguais às aplicações. Ou seja, quais são as aplicações, né? Aqui, pensamos aqui no ativo, aplicações, né? E as origens aqui, então, origens estão aqui. Ora, mas ainda, né? Veja que aqui a gente só está falando de contas patrimoniais, temos as contas de receitas e despesas. A gente viu que despesa é uma aplicação e receita é uma origem, né? Então, o que a gente tem no fim das contas de aplicação? A gente tem ativo mais despesa, mais despesa, e a gente tem de origem, a gente tem o passivo exigível, a gente tem o PL e temos as receitas, né? Então, essa aqui, né, seria a equação, a equação fundamental, considerando contas de resultado, ou seja, despesas e receitas, tá ok? Então, olha a alternativa A, ele fala ativo e receitas. Ativo é uma aplicação, receita é uma origem, então já está errado isso aqui, né? Ele está querendo, olha lá, a equação que me diz que as origens são iguais às aplicações. Aqui ele fala de ativo menos o passivo, é igual a capital social, mais receitas, mais despesas. Vejo que ele aqui, novamente, né, ele confundiu aqui, né, misturou uma aplicação com uma origem, então não vamos considerar a alternativa B como correta. A C fala de uma aplicação e fala de uma origem, então também já está errada. A D começa aqui falando de uma aplicação, né, mais uma aplicação. Depois temos aqui uma origem, né, capital social, PL, receitas também são origens e passivo exigível origem. Então aqui, né, aqui a alternativa D, atende ao enunciado, tá ok? Atende ao enunciado. Questão 3, aplicada em 2018, em termos práticos e acadêmicos, para facilitar o entendimento do funcionamento contábil e das contas e do balunço patrimonial, adota-se a representação grave quinteia. Aliás, a gente vai ver o razonete, né, a gente vai estudar o razonete exatamente nessa aula. Espero, né, estudar nessa aula o razonete, que é uma representação gráfica que facilita muito a nossa vida ao longo do curso, ok? O que permite uma compreensão mais clara da movimentação do patrimônio. E se você pensar bem, né, olha lá o balanço patrimonial, ele é, na verdade, um grande razonete, né, um razonete. Ou seja, veja que ele tem a forma aqui de ter. Ele tem aqui a forma de ter, né, o balanço patrimonial é um grande razonete. Bom, nesse contexto, no gráfico em ter... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConcursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LAConcursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LAConcursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada, e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES, professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos, administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário, e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAES, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso, você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso CFAES completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcurso. Então, espero vocês, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal, aqui da LAConcurso. Espero vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.